Bora, João! Bora! Passou! Bora! Puxa! Passou! 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 Long step! Bora, João! Zobre! 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 São, João, não deixem nos sentir! João! 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 Nos apegada! Arrisca! 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 João! João! Foi incrível, João! João! Ele era violentamente e não tira a bola para a bola, de cola e o velho. João! Ele era alimentado a mentira da revelação, para não... Continua, João Está cruzando o pedra João, eu fui na perna, deu o contrato João, eu fui na perna, deu o contrato Não tinha esperança, ele Não tinha esperança Não tinha esperança Não tinha esperança Se ela enfim, João Vai na perna Oцеito, João Joveu, na puta a joelha! Agora joelha, na sete, joelha! Sol! Continua joelha! Continua! Continua! A sete, quadril e sol! Joel, a sete, quadril e sol! João, não des as costas! Botão na calça! A calça! Bora joelha! Bora, bora, bora! Bora, bora, sol! João, João, João! Lute, lute, lute! Não joelha! Continua! João, triângulo! João, triângulo! João, triângulo! João, tá seriado? João, João! João! João, pontos pra frente! João! Rinko! 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 É isso, mete a base! João! João, cancha! João! Tem que apanhar a perna, João! Apanhar a perna debaixo, João! Trope, trope! E foi! E foi o quarto, João! Bora! Risca! Segura! Na risca, João! João, na risca! Na risca! João, risca! João, para a perna! João, para a perna! João! Vira pro meu! João, você, João! João! João, para a perna! Ah, já é! A perna! A perna! João, para a perna! Como se, não é, você, não existe! Não existe na cabeça, que a gente não lê! Não existe na cabeça! Não existe na cabeça no coa! Não existe na cabeça na cabeça, que a gente não lê! Obrigado.